Esta foi a segunda edição da Ação do Bem Colorado, realizada pelo Consulado Pato Colorado. Neste ano, o grupo arrecadou durante o mês de abril 160 cestas. Eu acho muito importante, muito válido agora nesse momento de pandemia, onde o pessoal precisa bastante, então a gente que está podendo ajudar e fazer esse tipo de ação é muito legal. Nós ficamos muito felizes com a receptividade, porque num prazo curto de 5, 6 dias praticamente, a gente conseguiu atingir a nossa meta, que era de 150 cestas. E chegamos ao número final de 162 cestas para essa Ação do Bem. Os donativos foram destinados para famílias, entidades e associações de Pato Branco. O pai fica extremamente agradecido por ser beneficiado por isso. A gente tem bastante famílias carentes na nossa instituição e a gente só tem a agradecer pela ação deles aqui. E vim aqui em nome do clube receber, então, 28 cestas. O Rotary tem vários pedidos de famílias carentes, né? E junto com as outras cestas que o próprio clube tem, essas nossas 28 do Inter vão integrar lá. São famílias muito carentes mesmo, né? Dos bairros que têm maior dificuldade devido até à dificuldade de trabalho, de vendas e companhia. Então, é uma hora que todo mundo tem que se ajudar. Todos os times, todos os clubes, todas as entidades. E quem puder proporcionar isso às pessoas mais carentes é uma coisa maravilhosa, a gente se sente super bem. A APAI atende todo mês em torno de 280 famílias. A gente já tem uma lista de famílias mais carentes, que são dos alunos mais carentes da APAI. Durante o final de semana, famílias do bairro Grale Azul de Pato Branco também receberam cestas básicas. Essa ação foi organizada pela família Rotária de Pato Branco, através do projeto Na Dificuldade Eu Posso Ajudar. As arrecadações aconteceram nas campanhas das faixas etárias de vacinação contra a Covid-19 e nos mercados. Quando surgiu essa ideia, a gente pensou em um objetivo de mil cestas básicas, para destinar justamente para as pessoas que estão vivendo uma situação de escassez de recursos financeiros, desemprego. Até pela pandemia e por situações, né, da situação econômica do país mesmo. Continua a campanha do projeto Na Dificuldade Eu Posso Ajudar. A gente pretende continuar com essa campanha até o dia 31 de maio. A gente estendeu ela em função de nós perceber que a demanda é bem maior do que a gente imaginava. Então, a gente vai estender e vai realizar as ações junto a esse calendário de vacinação que tem no parque de exposições, né, onde as pessoas poderão estar levando alimentos e também contribuindo com valores, né, em espécie, que é onde nós aí conseguimos montar as cestas. Porque vem bastante itens repetidos, então com o dinheiro que as pessoas doam, a gente complementa ela com os itens básicos que a gente diz para essas famílias que têm crianças, né. De acordo com a Terezinha de Almeida, nos mercados também haverá local identificado da campanha para receber as doações. Assim, outras famílias receberão donativos. Estamos com carrinhos de coleta nos mercados, né, com um cartaz específico lá, né, para que as pessoas também, na sua compra, já peguem um quilo a mais e destinem nesse carrinho, que daí a gente passa fazendo a coleta e fazendo a montagem das cestas.